ai meu deus, Cris que boneco idiota olha, ta bonito o jogo em 4K nossa, olha a animação da banda no fundo qual que é a música? eu gosto desses filha da puta tinha Orochi, então vai vir os Orochi Orochi é o nome certo Orochi Orochi, que jogo bonito tem? tem dois? ai ai, que boneco, desbabiu flipando, jogo lindo estranho, tem uns input que mudou dele nossa, e Axis o negócio que troca eu, eu gosto dessas animações e voltou as animações antigas será que é zoeira essa porra? tomara que tenha as animações, essas animações é da hora, mano isso foi da hora que eles incluíram isso eu gostei mesmo super tapinha na cara elas estão batendo mais, ah não, essa é a versão com um topper e aí, Orochi? Orochi? e quem quer esse cara aí? ah não, são as sapinhas mais ou menos, mais ou menos ai? ai! ai!